A palavra risoma veio da botânica, que é uma planta que liga a outra, que vai ligando a outra, que vai ligando a outra. Então a gente foi trabalhando o espetáculo, assim, nessas interligações emocionais. Ele não para, ele vai daqui pra ali de uma questão amorosa, aí vai pra um triângulo amoroso, aí vai pra uma solidão. Todos aqueles conflitos, traduzidos em gestos e respirações, eu adorei. As músicas clássicas contrapõem um pouco com a dança contemporânea, né, trazendo a música clássica. Então essa junção acho que foi muito interessante, eu gostei bastante. Um prazer estar aqui na Cidade das Artes, né, estar nesse espaço. Esse lugar é nosso e respira a arte, é um espaço enorme, maravilhoso e que tem que ser ocupado. Esse espaço aqui é um espaço incrível, né, que é uma coisa que a gente não tem muito no Rio de Janeiro, essa estrutura. A Cidade das Artes, né, que é uma coisa que a gente não tem muito no Rio de Janeiro. A Cidade das Artes, né, que é uma coisa que a gente não tem muito no Rio de Janeiro. A Cidade das Artes, né, que é uma coisa que a gente não tem muito no Rio de Janeiro.